Qual que é, será a sensação de atravessar a própria mão com um metal? E aí por isso... Trouxe aqui algumas agulhas... Eu não vou fazer. De cirurgia haquiana. Cirurgia haquiana? É, é de anestesia haquiana. Aquela que você dá no centro da coluna. Ela tem que ser maior pra conseguir furar a espinha. Eu entendi cirurgia haquiana. Caralho, como ele foi buscar esse conhecimento. E aí eu tava pensando em casa, qual que é a sensação de atravessar a própria mão com alguma coisa? Pô, que legal, que pensamento bacana. E aí eu comprei a maior agulha que tinha já. Falou, como que será, deve ser a travessão? Calma, limite, calma. O que? Olha o toque do gordinho. E... Então eu trouxe umas agulhas aqui, ó. Mano, calma aí, calma aí, dá uma porra do prego. A galera foi com prega de borracha, mano. Vai se fuder. Cadê? Posso? Pode. Cadê? Tá filmando? Borracha, meu irmão. Ah, pera aí. De borracha. Presta aqui, empresta aqui. Aqui, mano. Isso é borracha. Calma aí, calma aí. Olha isso. Isso aqui é borracha, meu irmão. Borracha. Borracha que acaba o meu pau pra comer tua mãe. Borracha que tem na cuarca desse cara aí, meu irmão. Ótio aqui, ó. Se liga, essa camiseta é muito louca, meu irmão. Essa camiseta é muito louca. Vai lá, fura tua mão aí, então. Vai, doidão. Mais uma vez. Acabica tua mexica, desculpa. Mais uma vez. Você não previu que isso ia... Não faz isso em casa, tá, rapaziada? Ninguém tá fazendo aqui pra incendi... Não, tem que falar, senão os caras derrubam o vídeo. Não faça isso em casa, isso aí é profissionais. Tá, vamos lá. Uma agulha. Tá, quer ver? Deixa eu ver. É, é que ela é dupla. Tem uma outra dentro dela, mas isso aqui pode até... Nem precisa usar. Ó, vamos com provas aqui, mano. Pra falar que é de festa, mas não, pra falar que é um fio. Agulhinha. Meio grossa, hein? É. Pra dar na coluna, caralho. Vamos lá. Mítico, fala para a hora que você quiser. Para. Certeza? Isso. Por que você tá se furando, mano? Nossa. Ai. Acertei o nevinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ei, mano. Eu tô... Tá na minha frente isso aqui, galera. Se tiver de palhaçada... O que você tá se furando, mano? O que você tá se furando, mano? Ah, deu de palhaçada, cara. Não, é rapidinho. Não, eu fico só uns 30 segundos morrendo de dor aqui a mais. Barbeiro, tu que inventou isso. Tu ia ficar minha mão numa lança. Que pregou. Que ia pregar eu. Aí, ó. Essa era a minha visão. Olha aqui, Gão. Caralho! 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 Vai lá, vai lá. Tá atravessando. Tá atravessando. Dá pra ver isso. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Por que você fez isso? Mítico. Bem devagarzinho. Começa a puxar essa agulha. Mas ele tá com a mão tremendo. Puxa logo. Bem devagar. Não, logo não. Puxa devagar. Não, logo não. Mas tipo, vai rápido. Devagarzinho, devagarzinho. Se você quiser segurar, eu puxo pra frente também. Mítico. Nada de sangue. Só um pouquinho. O cara é o Freeza, mano. Caralho, mano. Não vou mostrar muito sangue que o YouTube não gosta. Palmas, palmas, palmas. Olha. Caralho, mano. Isso aí não pode dar ruim pra você pra sempre? Pode. É o que deixa mais legal. Eu tenho uma pior ainda, mas mais tarde, mais tarde. Ô, mano. Isso aí é muito, muito, muita maluquice. Você pode trazer um papelzinho, papel toalha e uma água, por favor, gente? Só pra dar uma... Mano, faz uma... Pra ninguém se machucar aqui. Baralho. Lencinho. Lencinho, bolinha de espuma. A pomba. Que se for machucar, machuca a porra da pomba. Não, machuca a pomba também, mas tipo... Eu tô perplexo. Mas, irmão, tu não ia enfiar a mão no... No bagulho de aço. É, foi duas, duas... Faz uma com ele. Mas não precisa se machucar, mas faz uma com ele. Uma que deixa ele ansiosinho, assim. Ansiosinho, assim? Não, mas... Calma. A gente levou o clima. Ah, mas agora a galera que é isso. Eu acho que é agora... É verdade, eu tô aqui pelo entretenimento, pra alegria do brasileiro. Mas se eu tiver que meter a mão no parafuso, meu irmão... Aqui, ó. Vem com essa patifaria pra mim, não. A próxima vez vocês me convidarem... Eu acho que não convida mais, depois de hoje. Mas a próxima eu trago uma mais perigosa ainda. Não, óbvio que você vai ver quando você quiser. Não, vamos... Você não tem medo? Vamos fechar. Não, mas eu não vou fazer nada. Você não participa mais. É, e eu faço gravado. Não, vamos fechar, tipo, um em três em três meses, você aqui. Pra você conseguir ter coisas novas e sempre tá voltando. Não, quando vocês quiserem, eu tô aqui. É, vamos tentar fechar o calendário assim, entendeu? Só chamar. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri